Morreu por volta das 17 horas desta quinta-feira, dia 19 de janeiro, o taxista João de Andrade Pelegrino, de 65 anos de idade. A suspeita é que ele sofreu um infarto no momento em que trabalhava, fazendo trajeto na região do distrito de Catuaí, distante aproximadamente 30 quilômetros do centro de Juara. As informações até o momento são escassas e as investigações irão apurar a real causa da morte. A funerária Cristo Rei fez o atendimento e levou o corpo para a casa de velório. O sepultamento está previsto para acontecer às 17 horas desta sexta-feira, dia 20, no cemitério municipal de Juara.